O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Vargas realizará neste sábado, na sede da entidade, a Assembleia do Orçamento Participativo para o ano de 2015. No evento será deliberada a previsão orçamentária para o próximo ano, além de tratar assuntos do interesse da categoria. A importância do evento para a nossa entidade, como se trata de uma Assembleia de Orçamento Participativo, a importância desse evento para a nossa entidade, para a categoria, é de que o trabalhador faça a sua participação amanhã nessa Assembleia, onde a gente vai estar alçando ações para 2015, ações do movimento para o ano de 2015, onde a gente vai estar detalhando o que a gente vai fazer, quais são as ações e quanto vai ser investido nessas ações. e o principal, para essas ações acontecerem, a gente vai estar prevendo também, através de orçamento, um percentual a ser recardado. Um percentual a ser recardado. Um percentual esse que a gente não pode orçar tão alto também, para não fugir do nosso controle. E dentro desse percentual recardado, a gente vai distribuir, isso assim fazendo as ações do movimento sindical, como ações na área da terceira idade, a juventude rural, que é uma peça fundamental hoje. A gente sabe em todas as instâncias do nosso país, do Brasil e do mundo, que a juventude, hoje ela é importante para nós, importante para o mundo. A gente tem que estar incentivando essa juventude a se capacitar, tanto a do meio rural, a se capacitar através da educação, porque a gente sabe que a educação é tudo. Tendo educação, você tem poder. Se tem educação, temos conhecimento, e se temos conhecimento, temos poder. Poder para quê? Para reivindicar as políticas que nós temos hoje no nosso país e que são de difícil acesso. Então, nós em 2015, nós vamos estar dando reforço nessa pasta de juventude. Inclusive, em 2014, nós já montamos quatro turmas do Jovem Saber, que estão funcionando nas comunidades. E amanhã na nossa assembleia, essas turmas vão estar presentes. E é isso, onde a gente também vai estar fazendo o lançamento do Festival Internacional da Juventude, que acontece em Brasília. Ou seja, ele é um festival nacional, da juventude, mas de caráter internacional. Porque vão estar outros países da América Latina juntos discutindo políticas públicas para a juventude, como um todo. E aí, o nosso município de Presidente Vargas não pode estar de fora dessa discussão. O presidente faz ainda o convite a toda a população. O horário, a gente inicia às 8h30 da manhã. A partir das 8h, a gente já está por aqui. Ou seja, às 7h40. Às 8h, a diretoria já está por aqui, acolhendo os companheiros, recebendo. E a partir das 8h30, a gente dá início à nossa assembleia. Convidando aí os trabalhadores, de modo geral, homens, mulheres. E a gente reforça aqui o convite, convidamos todos vocês que estão vindo na TV Mucambo, que possam participar da nossa assembleia, que venham orçar junto conosco para a gente discutir essas ações, onde vocês vão poder estar participando, dizendo se vocês vão aceitar esse X orçamento, é isso mesmo que vocês querem, ou se a gente vai estar fazendo uma ratificação nesse orçamento. Então, é uma participação popular. Vocês têm direito. A casa não é da diretoria, mas sim dos trabalhadores rurais. Nós estamos aqui só como representantes, mas essa casa é nossa, de todos os trabalhadores. Por isso, a importância de todos estarem aqui amanhã, para juntos nós discutirmos e debatermos nessa pauta que nós acabamos de falar aqui. e aí e aí e aí Obrigado.